Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu na live de Thierry e de Kevin Jonny Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Oi rapaziada, hoje eu vou mostrar nesse vídeo aqui pra vocês Tudo o que aconteceu na live de Thierry e de Kevin Jonny Uma das lives mais esperadas, até porque o momento que os dois estão vivendo Thierry, como nós sabemos aí, é um dos grandes compositor que o nosso Brasil tem E também hoje como cantor, Thierry está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira Kevin Jonny também, para quem não sabe aí, é um dos grandes compositor também que nós temos na Bahia E também como cantor, está vivendo aí um dos melhores momentos de sua carreira Com música aí na voz da galera aí na Bahia, em Sergipe e em todo o Nordeste em geral Então hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu aí nessa live A live aí que teve bastante cachaça Foi muito divertida a live, cara Quem acompanhou a live aí sabe o que é que eu estou falando Se você acompanhou a live de Thierry e de Kevin Jonny Vai logo deixando o seu like aí, porque eu quero bater a meta nesse vídeo aqui de mil likes Então cara, seu like é muito importante, só hoje mesmo, deixa o seu like aí pra nós bater a nossa meta, vai Então deixa o seu like aí que é pra estar ajudando o nosso canal Rapaziada, a primeira coisa que me chamou bastante atenção na live de Thierry e de Kevin Jonny Mas hoje eu vou falar várias coisas aqui pra vocês, hein Teve memes que rolou Mas a primeira coisa que eu vou falar pra vocês aqui É que os caras mandou um salve pra Marília Mendonça Que estava acompanhando a live dos dois, né Para não, viu Mandar um beijo pra Marília Mendonça aí que tá ligada aí na gente aí Ô Marília, Murilão Marília e Murilo, beijo queridos Vocês são grandes amigos, tá bom Pois é, como vocês viram, Marília Mendonça estava assistindo a live de Thierry e de Kevin Jonny E o outro momento que chamou bastante atenção do telespectadores foi um momento de risos entre Thierry e de Kevin Jonny Um momento assim muito descontraído, cara Essa live foi muito top, cara Muito top mesmo E outra, teve bastante memes que eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo aqui, hein Então vamos ver esse momento aí de Thierry e de Kevin Jonny Pois é, rapaziada Esses caras Eu queria conhecer o Thierry pessoalmente pra nós trocarmos uma ideia Porque com certeza Thierry é esse cara aí, cara Esse cara zoação Esses caras devem fazer muita bagunça, hein E o outro momento também que chamou o Thierry Tava com tudo nessa live, hein Thierry, você tava demais, meu pai O outro momento que eu ia falar de Thierry aqui Foi que o Thierry falou na live que ele estava suando mais que cuscuz Esse ditado é um ditado que a gente fala na Bahia Assim, um ditado que todo mundo Cara, ó, tô suando mais que cuscuz, alguma coisa assim Thierry falou isso lá na live Vou te falar uma coisa Eu tô suando mais que cuscuz Também tô bebendo pra caramba aqui, meu amigo Tem que respeitar Eu tô ligado, você começou cedo, hein Tem que respeitar Porque já essa é a segunda garrafa de... Ó, eu vou falar uma coisa Eu não sou acostumado a beber esses treinos, não Viu? Mas... Vai ter cerveja aí Daqui a pouquinho nós entra na serva Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Thierry falando que estava suando mais que cuscuz Thierry é baiano mesmo, cara É baiano, 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 baiano E o outro momento também que chamou bastante a atenção nessa live Pra quem acostuma aí seguir esses caras do humor da Bahia aí É, do Ice Esses caras aí Teve outro momento assim que na live também Chamou bastante a atenção Foi quando falaram assim que era pra Neca voltar pra Coscó Esse que a galera lá chamou E isso foi parar na live aí de Thierry Kevin Jones Vamos ver esse momento aí Volta Neca pro Coscó, que é isso? Volta Neca pro Coscó Vou fazer uma música aí Volta Neca pro Coscó Esse dá uma música boa Ah, serve pra ele Ah, é? Pois é, rapaziada Neca, volta pra Coscó logo, hein E o outro momento também que chamou bastante a atenção nessa live Foi quando o Thierry falou que a música aí Que ele já pegou coisa pior Que está fazendo um grande sucesso aí nessa quarentena Foi uma música que ele fez em homenagem à sua ex E essa música assim Está sendo bastante tocada E esse momento também chamou bastante a atenção Que eu vou mostrar aqui pra vocês O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu acho que a única pessoa que pode reclamar dessa música é a minha ex Só ela Porque eu comparei ela Eu falei Comparei não Eu Cheguei a falar que ela pode ser pior Que a pior pandemia de todos os tempos Tadinho Ela deve estar Eu estou com pena dela também Mas a gente sabe que tudo isso É pra gente relaxar um pouco Toda essa atenção Sorrir É óbvio que não existe nada mais terrível Que essa pandemia, né, Kevin? Com certeza Licença poética Você Que é um cara que defende aí Ah, eu defendo Tanto com Cacudo Quanto agora com A gente tem que falar de tudo A música sempre falou de tudo Senão a gente não falaria de carro Com certeza Carro mata um monte de gente por ano aí A gente também não falaria de cachaça aqui também Tem muita gente que infelizmente Já vende de si próprio Mas usa cachaça pra bater na mulher Pra fazer alguma coisa Então A poesia tá sempre presente Tá bom, gente? Então É uma música pra tirar um pouco A tensão A tensão A tensão Da gente Daqui a pouco a gente vai cantar ela Pois é, rapaziada Essa música a gente irritou com esses dias, hein Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor E aí? Você já pegou coisa pior? Comente aqui embaixo, hein Hum Ai, ai Eu acho que todo mundo Já pegou algo pior Do que Ai, ai Vim ficar até quieto Deixa eu quieto Cara, teve outra coisa Que chamou bastante atenção Thierry tava com tudo lá Falando várias coisas pra Kevin Jones E a outra Não, nem vou falar pra vocês Olha só essa pergunta Que Thierry fez a Kevin Jones Vamos ver Boca conversa Ô Kevin, posso te fazer uma pergunta? Só uma Vai Você já pegou fã no camarim? Não Já botei na laranja Que pergunta é essa, velho? Brincadeira Não, não tem um problema nenhum de pegar fã Não pode pegar é desfã Que não é fã, né? Mas no camarim não Não pode pegar é coronavírus Então fique em casa, hein? Chifre? Chifre, não é vacina Pra vocês verem, né? Thierry perguntando a Kevin Jones Se ele já tinha pegado alguma fã no camarim Ó, se tiver alguma fã de Kevin Jones Nem comente aqui embaixo, hein? Pra não virar polêmica Nem comente Porque esse Kevin Jones já lhe pegou lá no camarim Mas antes de você ficar pra você Que ninguém quer saber disso não, hein? Porque se sair aí Nós vamos postar, hein? Cara, essa live de Thierry e Kevin Jones Foi muito divertida Muito, 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 muito E Thierry na sua live Falou a quantidade de alimento Que ele tinha doado Pras pessoas que estão precisando Nesse exato momento Vamos ver Não basta só as pessoas doarem, não Eu, Thierry, eu Eu tô doando uma tonelada de alimentos Uma tonelada, Kevin Eu e você Tamo junto Eu e você A gente pode pegar na mão Que a gente passou álcool gel É Não, e só porque pegou Eu vou passar de novo aqui Pois é, rapaziada Muito bom nós ver A quantidade de alimento Que Thierry doou aí Pra essas pessoas Que estão precisando Nesse exato momento Rapaziada Algumas pessoas já devem estar aí Já devem estar curiosos Pra saber, hein, meu senhor E aí, quanto foi que Thierry arrecadou Nessa live Já que lá tinha o QR Code E tal Gente, Thierry, até o momento Que eu estou fazendo esse vídeo Thierry não divulgou ainda A quantidade de alimento A quantidade de dinheiro Que ele conseguiu Arrecadar nessa live Eu acho que até então Ele não Não divulgou ainda O valor que ele arrecadou É porque ele não vai falar A mesma coisa que aconteceu Com o Lambaçanha Lambaçanha também Ele arrecadou algumas coisas E ele não divulgou ao público Eu achei muito massa Essa atitude aí De eles falar De eles não falar A quantidade de alimentos Que eles conseguiram arrecadar Até porque Quando você fala Não conseguir Por exemplo 200 toneladas de alimentos Fica alguma coisa assim Parecendo que você Quer se amostrar pro público Quer ganhar mais seguidor Essas coisas Então eu acho que os caras Pra ficar pra eles mesmos Eles resolveram Não divulgar A quantidade de alimentos Que eles arrecadou E nem a quantidade De dinheiro também E essa live de Thierry Foi tudo Muito 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 Dope mesmo E outro momento Também que chamou Bastante atenção Foi quando o Thierry Falou que ele já foi Empresário de Kevin Jones Pra vocês que acompanham O canal Emerson Weasley Que sabe que recentemente Eu trouxe um vídeo Aqui no canal Falando que Thierry No começo da carreira De Kevin Jones E ele já empresariou ele Então Thierry ontem Foi lá e acabou Que confirmou esse caso Pra toda a galera Que acompanha Então vamos aí Ó, eu vou falar uma coisa Tem cachaça aqui Thierry Bora começar Bagunçar esse negócio Ah, meu amigo O cachorro vim buscar Aqui dentro Bota uma dozinha Pra nós aí Pra o negócio se esquentar Renato Cachaça Ah, botou carne Como é bom, né? Cássio Cássio Você, Cássio Peraí, viu? Tô chegando com cachaça, hein? Chega Chega mais Brodecência Meus amigos aí De Bofim Hércules Vou misturar Bora aí, Hércules Galera de Irecê Alô, Marília Pra quem não sabe Eu fui um dos primeiros Empresários do Kevin Jones Foi, a gente fez um CD De Seu Luiz Gonzaga Faço um CD E aí, Thierry Kevin, você vai ser o Prince Royce Da Bahia É Você lembra? É, eu lembro Crédito Eu lembro, eu lembro, eu lembro É, é Porque, graças a Deus Deus sempre me deu a sua coisa de ser visionário Kevin, eu queria que você cantasse mais Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Rapaziada, tem uma surpresa assim Eu tomei de surpresa Quando eu soube Eu já tinha Já tinha Já tinha Sabe Outra mão Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Thierry já foi empresário de Kevin Jones Uma coisa muito top aí Que nós vimos Que ele já foi empresário dele E eles Hoje são bastante amigos Tem algumas parcerias deles aí Em algumas composições Então é muito bom Nós ver isso aí E outra coisa que marcou bastante A vida de Thierry Foi quando Thierry teve seu Seu bebê E assim O filho dele precisou de doação de sangue E onde Thierry aproveitou a live Para fazer agradecimento A essas pessoas Que ajudaram aí A doar sangue ao seu filho Então vamos mostrar aqui agora Para vocês Todo mundo Eu acho que todo mundo doou sangue Para o meu filho na época Mas um dos caras importantes disso Foi o Dr. Marcos Que ajudou, né O Dr. Leo também Toda a galera do Aliança Obrigado, tá bom? Deus abençoe vocês A oportunidade que eu tenho de agradecer Eu agradeço Tá, Dr. Azilma Quem mais, Lore? Lore que lembra mais Infelizmente a gente lembra, né? Quem mais? Dr. Fábio É Muita gente Muita gente para te agradecer Porque salvou a vida do meu filho É outra coisa que chamou bastante atenção Não só na live de Thierry Como isso vem acontecendo constantemente É pessoas roubando as lives dos cantores E ontem Kevin Jones foi lá e alertou A todo o público Que algumas pessoas estavam roubando A live de Thierry E eu vou mostrar aqui para vocês Tem uma coisa que está chegando para mim aqui No meu WhatsApp Eu já recebi três pessoas Tem outro canal transmitindo aí Então é legal que vocês procurem o canal do Thierry Que é Thierry Barra Oficial É Thierry Oficial É porque tem sempre alguém fazendo um canal, né? E além de tudo Eles estão pedindo doação Através de lá Com a conta de lá Então É Não caiu nessa não, viu gente? Tá bom? Eu vi isso acontecendo com a da Marília Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Isso só não aconteceu com o Kevin Jones Aconteceu com o Marília Mendonça Com vários outros cantores Nós vimos aí Outros canais aí Divulgando a live Gente, se você já está gostando desse vídeo Não se esqueça aí De deixar o seu like aí Porque eu quero bater a meta nesse vídeo De mil likes Não deixe seu like aí Para estar ajudando a gente Deixa, deixa, deixa Cara, seu like não custa nada, velho Só clicar aí, ó Deixa um likezinho aí, vai Um outro momento também Que chamou bastante atenção Foi quando o Thierry falou Sobre direitos autorais Muita gente está pedindo música A ideia de outras pessoas A gente não pode cantar Por quê? Porque a gente coloca no YouTube E o YouTube tira Porque a gente não tem A permissão de direito autoral Entendeu? Então por isso que a gente Às vezes não canta A gente queria cantar No nosso show a gente canta Mas aqui A gente fica meio que Preocupado, né? Porque vai que o YouTube Vai lá e tira Por conta de direito autoral Tá certo Não estamos reclamando não, tá? Porque a gente tem que ter A permissão sempre do artista É uma coisa importante Mas nos nossos shows A gente canta todas as músicas São sucesso Por isso que eu falei Com a Marília mais cedo Eu falei Marília, por favor Vou cantar uma música sua Mas não pede para tirar, não Às vezes não é nem culpa da Marília, né? Então por isso que a gente não cantou Não, Kevin? Às vezes não é nem culpa da Marília É porque o YouTube já está já lá Já com avisos Qualquer coisa que aparecer Com essa música Que não for a Marília Tire Com certeza E você mais que ninguém É o cara que sempre Defende a bandeira da composição Dos direitos autorais Outra coisa que a gente também falou Lá na sua live Foi a quantidade de show Que foi cancelado dele Nessa quarentena É triste pra caramba Kevin 70 shows cancelados No São João, né? Que a gente espera tanto Pra curtir aí O povo nordestino Vive do São João Certeza Não é só a gente que é cantor, não Mas o cara que tem A barraquinha de milho É verdade Que tem O O O O Quentão ali Alguns memes também Nas redes sociais Que eu vou deixar esses memes aqui Aparecendo pra vocês Tamo junto É você A gente pode pegar na mão Que a gente passou álcool gel É Só porque pegou Eu vou passar de novo aqui Ai, bebê Mas É Falando sério mesmo Eu tava olhando aqui O comentário Eu tava doizado Eu peço Desculpa Que a gente tava falando sério Eu tô aqui doizado Porque a galera tá falando Mas Falando sério Gente, não tem voo Matou pra mim Ai, meu Deus Obrigado, pai Por essa felicidade Por mais Que sejamos todos Oh Não faça isso em casa Que eu tô em casa Mas Pois é Pois é, rapaziada O que não poderia faltar Nesse vídeo aqui Que eu tô fazendo E também na live De Thierry Kevin Jones É muita música Boa e muita sofrência E isso que não faltou Na live dos dois Eu vou deixar aqui Só um pouco De algumas músicas Aqui pra não dar Aquele problema De direitos autorais Pra vocês Se você quiser assistir A live completa É só ir lá No canal de Thierry Que lá A live tá super top Quase quatro horas De live O vídeo também Já tá em alta No YouTube Já tá com quase Mais de um milhão De visualizações Em menos de 24 horas Então tá muito top Muito top mesmo Então eu vou deixar Aqui algumas músicas Aqui pra vocês Assistirem Pois é rapaziada Isso aí que aconteceu Na live de Thierry De Kevin Jones Esse vídeo aí só foi Pra interagir com vocês Bater essa resenha massa Aqui com vocês Se você gostou desse vídeo Como de costume Deixe seu like Se inscreve no nosso canal Ative o sininho De notificações Compartilha esse vídeo Aí pra três amigos No WhatsApp Que é pra eles também Ficar sabendo de tudo Que aconteceu Na live de Thierry De Kevin Jones Vocês que não tiveram Tempo antes de acompanhar Então aqui nesse canal Emerson Weasley Você fica sabendo de tudo Então gente Muito obrigado E eu espero vocês No próximo vídeo